Lembro como era o meu pampa Não considero sucesso O que mata a vida do pampa Mas um dia o progresso Largou uma sorte clavada Até o comércio estrangeiro Apostou nesta parada Surgiu um homem de livros Com a tal de tecnologia E largando balde de drogas Mandou meu pampa lacria E largando balde de drogas Mandou meu pampa lacria Sou a favor do progresso Que traz beleza no estampar Não considero sucesso O que mata a vida do pampa Não considero sucesso O que mata a vida do pampa Eu peixe que negaceava Minha isca horas a fio Boia hoje entre as escumas Da poluição do meu rio Lendo aos pássaros cantores A gente ouve a melodia Só falta o nosso quero, quero Passar a cantar eu queria Só falta o nosso quero, quero Passar a cantar eu queria Sou a favor do progresso O que traz beleza no estampar Não considero sucesso O que mata a vida do pampa Não considero sucesso O que mata a vida do pampa E o peixe que negaceava Minha isca horas a fio E o peixe que negaceava Minha isca horas a fio Boia hoje entre as escumas Da poluição do meu rio Lendo aos pássaros cantores A gente ouve a melodia Só falta o nosso quero, quero Passar a cantar eu queria Só falta o nosso quero, quero Passar a cantar eu queria Sou a favor do progresso O que traz beleza no estampar Não considero sucesso O que mata a vida do pampa Não considero sucesso O que mata A vida do pampa